Mestre do Neco, matricula e casa numa aula de boas maneiras. Ela é muito mal educada. E aí? Vai continuar com essa mal educação sua? Passando isso pras pessoas... Nada a ver com o que tu falou. Meu ex era um babaca comigo. Estou desconfiando de que me traia. O que eu faço? Agora mais nada, né? Mas não é ex, vai fazer o quê, né? O que tu pode fazer aí... Fazer um berrante, né? E aí? Fica legal, tira. A esposa reclama que eu não uso o celular perto dela. Mas eu faço isso pra aproveitar mais o tempo juntos. Larga de mentira. Opa aí, velho. Larga de mentira. Que prova de amor desse cara, velho. Isso me inspira, velho. Ele tá mentindo. Mentir nada, rapaz. Abençoado do saber dos conselhos amorosos. Carla tomou banho na cachoeira ou só molhou o pé? Eu respondo ou tu vai querer mentir aqui? Eu nunca mento. Ela não tomou banho, gente. Malmente encostou o pé. Sabe o boneco? Uma carona pra vizinha não tem problema? Não. Tem um monte de diversos. Vários. Inúmeros. Quais? Todos. Quais? Tem problema nenhum. Gentileza. Gentileza é o cheiro. Mestre, é verdade que Carla fica cheirando suas cuecas na hora que vai lavar a roupa? Eu não ia falar. Mas é verdade. Esse dia eu cheguei, ela tava na beira da máquina. Cheguei, ela tava fazendo... Deus amarelo. E aí, agora tu vai falar o quê? Impactante, nigga, lá, velho. Lorde boneco. É mais fácil casar ou ir pra Ucrânia guerrear contra a Rússia? É, vou te contar, velho. Ó, são duas guerras diferentes. Só que lá, tu tem a chance de voltar vivo com tuas coisas. Boneco, dei uma casa pro meu filho. Agora, ele disse que ia casar. Tomei a casa e vendi. Fiz certo, com certeza. Tá vendo aí o que é um pai protetor? O que é um pai protetor? O cara só quer ajudar o filho. Mestre, concorda com o ditado que diz? Um jovem casado é um jovem lesado? Um jovem lesado, besta, tabaréu, sem coisa na mente. Vai, fala. Tá vendo o que é o casamento? É isso. Mestre Boneco, já pensou em denunciar a Carla por maus tratos? Ela te agride sem motivo algum. Algum? Não, o motivo pra ela é eu falar a verdade pra vocês. Não é verdade. Quando eu falo a verdade das coisas que eu falo. Tá vendo aí? Aí, o que é que acontece? Pupet Master, você já dormiu com quantas mulheres? Só com uma. Né, amor? Porque as outras não davam tempo de dormir, não. Pelo amor, tu recebeu um tapão no cima das costas. Mestre, você prefere uma mulher extrovertida ou uma mulher atualizada? A mulher tem que ser... Atuar! ...etrovertida. Hã? 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 Tem extrovertida maior, extrovertida. Carla, a mãe de Maria teve cinco filhas. Certo. Lá, lá, lelé, lelé, leló, ló, ló. E qual o nome da outra? Lú, lú. E Maria, Carla? Ah, ficou atrapalhando a gente. Que lé, 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 lé. Mamãe. Carla, sempre gagueja na hora de defender as coisas boas do casamento, por quê? Não, eu gaguejo. Caio que me interrompe. Eu fico quieto. E eu fico estressado, não consigo falar, não consigo defender a minha causa. Nada a ver. É lógico que é todos. Ué, não tô entendendo. Todos os meses tem 28 dias. Uns tem 30, outros tem 31, mas todos tem 28. Ah, que praza ruim, que lã. Mas ele tá pegando 28 dias, certo? Então, não, onde tava escrito isso aqui? Mestre, separei. O que eu faço agora? Agora vai viver, meu amigo. Vai ser feliz. Você agora é um cara livre. Aí a mesma coisa é ter saído da... Pra que essa careta? Pra que fazer careta? Carla, seus conselhos são ruins. Eu me casei e minha conta é zerada, direto. E a mulher reclama de tudo. Porque você não sabe contabilizar as coisas, entendeu? Não, não, porque mulher gasta com o que não existe, não. Mestre da sabedoria, se casamento é tão ruim como você fala, por que ainda estás casado? Meu amigo, casou, já tá dentro. E acabou, é isso. O prejuízo pra sair é muito... Não, não fiz careta nenhuma, não. Mexe depois que casa, a mulher muda pra pior ou pra melhor. E aí, Carla, responde tu aí. Fala a verdade uma vez na vida aí. Isso é de acordo com o... Com o tempo. Porque vai piorando de acordo com o tempo. Quanto mais tempo, pior vai ficando. Lorde Boneco, qual a sua opinião sobre o alto índice de divórcio ocorrido durante o ano de 2020? 2020 foi o começo da pandemia, né? Aí o homem teve que ficar em casa com a mulher o dia inteiro. Não aguentou mais. O homem não aguentou mais. O que fazer quando o namorado tá de conversinha com outras no Instagram? Oh, nega. Depende, né? Depende, não depende de nada. Às vezes é uma conversa profissional. Às vezes você tem que entender a situação. Boneco, qual a dica pra mim que tô querendo casar? Pelo amor de Deus, você precisa... A dica é tu procurar alguma coisa pra encher tua cabeça. Porque tu com as conversas dessas tá cheio de vento. Procura um negócio, vai ler um livro, vai ler um negócio, ocupa a mente com coisa...